Eu estou apresentando o passo a passo da bananeira de meia transformação. É meu amigo, veja aí. Eu estou aqui com uma nova etapa. Estou preparando aqui a terra para plantar mais. Mais outro pedaço de banana. Veja aí, estou estrovingando. E logo logo eu vou estar rastelando. Beleza? E vai ficar muito bacana. Vou fazer a escuivara e depois vou apiar ali fogo. Se Deus quiser, logo logo eu vou estar plantando aqui. E mostrando passo a passo a transformação da bananeira de meia. Beleza? Se eu for de uma badona saindo, vai logo chutar essa terra aí para a gente ficar de boa. Se eu quiser botar a bananeira na charrete, nós vamos subindo ali. Olha aí, olha aí. Olha aí. E aí a precipitação aí é 12 horas de pé. 10 horas, 12 horas de pé. Então já tem dois. Tá chegado, tudo jeito não é longe. E aí? Não é que o Bob Campbell vai que a gente vai ir para lá. 10 horas de pé. E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL